A vereadora Aline Mariano ocupou a tribuna do plenário para fazer um discurso com diversas críticas à gestão da governadora do Estado, Raquel Lira. É uma preocupação nossa essa disputa que só se a pequena perde o cidadão, perde o contribuinte, interrompe através de uma sessão do dia 30 de dezembro do ano passado e aí os beneficiários que são os idosos estão pagando esse preço, senhores vereadores. É algo inadmissível e lamentável. A governadora quer usar uma tesoura para cortar a fita da inauguração de uma obra que ela não fez, não participou na elaboração do projeto. O governo Raquel Lira, infelizmente, assina um atestado de incapacidade de fazer parcerias com a Prefeitura do Recife. É isso que está acontecendo. Criou uma comissão sem pé e sem cabeça, um factoide, senhores vereadores, para interromper o que os idosos tinham de atendimento nesse lugar que é necessário.